Tomou posse na última semana o novo diretor técnico da Emater Ascar, Claudinei Baldissera. Claudinei, quais os desafios, expectativas aí para essa gestão agora como novo diretor técnico da instituição? É isso aí, começamos uma caminhada na diretoria técnica da Emater, da Ascar, e temos desafios grandes pela frente de dar continuidade aos serviços de assistência técnica, extensão rural e social, que a Emater já vem promovendo ao longo de toda a sua história. Então, internamente promover canais de diálogo, promover processos de planejamento que dêem conta das demandas que os municípios, que as regiões, que os diferentes sistemas de cultivo, que os diferentes sistemas de produção animal e vegetal demonstram em cada região do estado do Rio Grande do Sul e que as diferentes necessidades e as diversas necessidades na área socioassistencial também se apresentam em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um foco bastante importante e de alinhar também ações com os governos municipais, com o governo estadual, através das suas secretarias e com também ações com o governo federal. Então, nós temos grandes desafios pela frente, mas desafios que eu tenho como meta principal e que temos como meta principal, né? de amplo diálogo com todas as instituições que representam a agricultura no estado do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas voltadas aos públicos preferenciais e prioritários, que a Emater presta assessoramento e também internamente com todos os colegas, com todas as estruturas que a Emater possui nas suas diferentes formas hierárquicas e de condução e de operação dos trabalhos que desenvolvemos. Tá certo. E começando essa missão, né? Nessa grande feira, né? Que é a Expo Direto, com essa mobilização dos colegas aqui, com tantas parcelas, né? Mostrando aí todo o trabalho de extensão rural que a Emater desenvolve em todo o Rio Grande do Sul, né? A importância, né? De estar presente aqui nesse momento, também com a visita de tantos produtores, que é o público aí da extensão rural. Isso. É um começo bem desafiador, né? Porque a Expo Direto, que é realizada aí com uma grande parceria, a presença da Emater contribuindo com toda a organização que a Cortrijal possui e que já vem também de longa data, são várias edições que vêm se aprimorando e apresentando aquilo que a Emater tem de bom, aquilo que a Emater tem de capacidade, de desenvoltura, de diversidade, de promover a diversificação e mensagem de diversificação das propriedades e dos agricultores que são assessorados. Então, é um desafio bastante grande, mas é uma feira muito bem organizada, uma feira que, com o conhecimento de todos os colegas que atuam e que se dedicam a formação das parcelas, a didática de apresentação dos temas que são abordados. Tenho certeza que, cada vez mais, essa feira tem uma missão de passar uma mensagem muito importante para os visitantes, muito importante para os agricultores que visitam as parcelas da Emater e que visitam toda a feira, toda a Expo Direto, que é uma feira que é uma referência, não só no estado do Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas também fora do Brasil.